Música Sabe que há uma banda no Samuco? Há uns anos atrás havia um grande interesse pelas bandas de música, quase que não havia terra no país que não tivesse o seu agrupamento musical. Depois as pessoas começaram a ser solicitadas para outras distrações, começaram a ter interesse por outras coisas e as bandas caíram um pouco em desuso. Ultimamente tornou a haver um outro interesse muito grande por estes agrupamentos. As pessoas saem do seu trabalho e à noite reúnem-se nas sociedades para fazer música. Muitas bandas têm ressurgido, é o caso desta de que vamos tratar hoje. E nós saímos de Lisboa e só parámos no Samuco, como se costuma dizer. Viemos ver o que cá se passa. Antes de mais vamos afinar a banda ao Simón. Tira um bocadinho, tira um bocadinho, pouco. S Que pressão que são bons Vamos. Vamos. Essa mesmo. Está a apertar, não está? Não, então está bem. Vai lá, mais uma vez, mais uma vez. Isto. Tanto. Se tiveres mais algum bocadinho para meter, mete. Vai lá os trompetes a ver como é que estão. Vai lá. Vamos lá ver essa marcha, o Avelino de Soares. Vamos a ensaiar o Avelino de Soares. Avelino de Soares. Começa pianinho e vai crescendo lentamente. E essa introdução não está bem. Só a introdução. Vamos lá. Só a introdução. Só contrabaixos e trombones. E vão perdidos. Vocês aí. Não, não, não está alguém. Está? Pá, 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 pá. Com valor. Com valor. Notas acentuadas, mas com valor. Pá, 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 pá. Os contrabaixos também estão em pá, 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 pá. Não, mais valor nas notas. Pá, 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 pá. Hã? Pá, 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 pá. E começam agora muito pianinho, todos muito pianinho. Vai lá, sem medo nenhum. Depois vai crescendo lentamente. Cuidado aí, o trompete vê logo aí. Pá, pá... Pá, pá, pá... ... e aí. Pá, pá, pá... Música Música Vocês têm que ter cuidado com a afinação, não é atirar as notas de qualquer maneira cá para fora Atiram aí as notas, desafinam, têm que ter cuidado Cada um toma conta da afinação, ouve o parceiro do lado Não é só atirar as notas de qualquer maneira As síncopas têm que ser mais bem feitas Pam, pam, pam O senhor Mário Delgado Sobral foi membro da direção do ano transato Da Sociedade Filarmónica Progresso e Lavor Samuquense Qual foi a sua função dentro dessa sociedade? Foi primeiro secretário Foi um dos senhores que fez com que houvesse o resurgimento da banda, não é verdade? Exatamente Como é que surgiu essa ideia? Então a ideia surgiu entre nós Quando entrámos para a direção, não é? Vimos logo esse objetivo Acontece que depois de efetuarmos algumas reuniões E também com um grande conforto moral do Santíssimo Senhor Presidente da Câmara do Conselho de Alquechete Conforto moral e material também Que nos subsidiou, de certa forma, muito agradável E, no entanto, tivemos que chamar os músicos através de correspondência Uns apareciam, outros não apareciam Mas nós, com o sacrifício e com a boa vontade Fizemos com que todos aparecessem e que a coisa realmente se reorganizasse Mas antes disso, contatei com o Sr. Francisco Domingos Tanec Que é o atual mestre da banda E que tinha ele que ser chamado para este fim Na medida que era uma pessoa que demonstrava qualidades Mas, acima de tudo, filho da terra E, nessa certeza, tínhamos, entre nós todos, Sámoqueiros Que ele viria a ser o maior pioneiro E que vinha pôr a banda de pé Depois de 13 anos de inactiva E por que a banda deixou de atuar antes desses 13 anos? Eu não sei muito bem porque é que ela deixou de atuar Mas talvez por dificuldades financeiras Porque até que teve que se fazer nesta terra E que bem merecia uma sociedade Que fosse nossa Porque esta realmente pagamos renda, não é? Embora não seja muita E então houve muita ajuda de muito sócio Muito sacrifício, muito trabalho para efectuar O trabalho nessa dita sociedade Que é hoje nossa, não é? E a sociedade está completamente feita Uma sociedade bastante bonita E então, depois disso Apareceu esta direção Tomou conta da ocorrência De pôr a banda do Sámoque de pé Porque é lógico, justo e humano Que, desde que haja uma sociedade filarmónica Também realmente será justo Ter a sua atividade de pé Exatamente E qual será o futuro da banda? Eu, da maneira que estou a ver isto ocorrer Estou a ver que está a andar muito bem Mas isso já posso dispensar As palavras Ao meu ex-camarada Sr. António Jé de Oliveira Pinho Que é o atual presidente Da direção da Sociedade Filarmónica Progresso e Labora Sámoque Pois, já que o Sr. Mário Dalgato Sobral Falou em si Sr. António Jé de Oliveira Pinho Está satisfeito Com os resultados da banda? Muito E o que pensa que será o futuro da banda? Ora, em primeiro lugar No lugar do presidente da Sociedade Queria agradecer A Atenção Portuguesa O presidente que nos deu Para a nossa banda Das camas televisivas, na verdade Não tem nada a ver a agradecer Com certeza E além disso Com a banda Estou muito Satisfeito, não é? A medida que a coisa tem corrido bem Na parte da direcção No momento deste ano Para o ano não sabe como será E a coisa vai correndo mais ou menos bem Temos sido felizes com a nossa atuação Para o ano Quem cá vir não sabe como será E a minha coisa Está do melhor que há E pensa que terá facilidade De sempre manter Eu acho que tem a facilidade De agora que é de brincar Uma direcção Com um poder suficiente Para a manter Pois agora sempre vai Francisco Taneco Eis Primeiro estragente músico Da banda Da Guarda Nacional Republicana Atualmente Primeiro trompete Da Orquestra Filarmónica de Lisboa É o mestre da banda Da Sociedade Filarmónica Por Gesso e Lavor Samouquense Como é que lhe aconteceu isto De Passa a expressão Vir parar ao Samouco? Eu vim parar ao Samouco Porque sou do Samouco E a banda Esteve parada Treze anos É qualquer coisa É evidente que você Diria-me essas dificuldades Depois para conseguir Pô-los a tocar de novo Evidentemente que sim Alguns já não sabiam A escala dos instrumentos E Os instrumentos também Escangalhados Comprámos instrumentos Mandámos arranjar alguns E é claro Começámos a trabalhar E hoje Aquilo que o senhor Ouviu E quanto tempo Levou você A pôr a banda A tocar? Ao fim de três meses Estreámos Com um concerto Cá na terra Vocês não se limitam A ficar por aqui Pretendem fazer Com que haja Outros músicos Tem uma escola? Temos Temos uma escola De aprendizes Que Possivelmente A roda De uns Vinte aprendizes E os resultados São bons? Têm esperanças? Sim Tenho esperança Alguns já muito Jeitosos E já pus Talvez Já pus uns seis À estante Ah sim? É verdade Ótimo Já temos seis Músicos novos Quer dizer que Todos os instrumentos Da banda Aqui do Samuco Não são profissionais São todos amadores Sim São todos amadores Trabalham Têm as suas profissões Não é verdade? Evidentemente E depois roubam Um pouco do seu descanso À noite Para vir aqui Sim E vêm para aqui Coitados Fartos de trabalhar E o que é de elogiar Exatamente Dar muito valor A boa vontade A boa vontade É muito proveitoso É muito proveitoso Até para a camada jovem Exato Porque podem ter Muitos deles Podem ter Um largo futuro Porque a música em Portugal Já vai bem Sim Quando eu comecei Ia muito mal Já passaram os dois tempos Ganhávamos pouco Mas ultimamente Já a coisa vai Vai estando competida Rapaziada Vamos começar o seu feixe Olha na H2 Para ler a tua lição Aí cá Presta Não há tempo a perder Porque são muitos Pronto Já vi que tu sabes Esta coitada Pronto Agora o outro Olha lá cá Qual é a tua Olha aí aquela Não Ai não Vai lá esta Do re mi fa solá Si do re mi fa mi Do re mi fa solá Si do re Do re mi fa solá Si do re fa Lá é tudo a seguir Olha vê bem Do re mi fa solá Si do re mi fa solá Do re mi fa solá Si do re Pronto Si do re mi fa solá Si do re mi fa solá Si do re mi fa solá Não está nada mal, não é? Continuas a estudar para a frente. Agora, portanto, qual é a lição? 3x2, não é? 3x2, quer dizer, aqui entram, aqui no compasso, 3... 3 mínimas, não é? Quer dizer... Olha lá, dá lá a ver se já enganaste. Lá, 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 lá. Não. Sabes como é que se marca o 3x4? 3x2 é a mesma coisa. Lá, lá, lá. Mas mais devagar. Lá, lá, dó. Percebes? Lá, lá, lá. Mi, lá, dó. Não tens de dar ali o valor exato. Mi, lá, dó. Mi, lá, dó. Mi, lá, dó. Pronto, é preciso estudar dentro desta base. Faz-te conta que são semínimas. São mínimas, mas faz-te conta que são semínimas. Percebes? Para não te desorientares, já sabe? Uma mínima vale um tempo aqui, neste compasso, não é? Aqui temos uma semibreve, mas que vale dois tempos. Hã? Portanto, tens de estudar isto bem. Isto já é difícil. Portanto, leva lá o livrinho. Como é que vai o trompeto? Vai bem. Vai? Vamos ouvir aí uma nota aqui. Olha lá. Sol natural na segunda linha. Fim. Fim. Pá. Ó, beim. Fim. Pá. Fim. Fim. É, oprimir bem a bocadura. Fim. Apontar-lão. Fim. 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 Agora ele toca. Dó. Não, isso é Dó, Sol e eu quero. Dó. Dó. O outro Dó. Não, eu vou achar bem um pouco dura para dar um Dó. Dó, Sol, Mi, Dó. Agora quero. Dó. Dó. Agora vamos lá fazer a escala de Dó maior. Mais pressa um pouquinho. Dó. É preciso colocar bem a metodura de maneira que não se veem. Rá, 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 rá. Pá, pá, logo as notas. Bom, não está nada mal, não. Não está nada, vai lá ver se sai o Sol no espaço do primeiro A. Por exemplo, o Sol. O Sol na primeira, na segunda linha. Dó. 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 O sol, 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 dó, mi, sol, fazer sol, dó, mi, sol, sol, dó, mi, mi, a preparar, sim, sempre para cima, vá lá. Correia o sol também. Pronto. Vai a estudar isso que me deve ser. Pronto, por hoje estamos acabados. Agora só na sexta-feira. Sexta-feira aparecem antes do ensaio e que damos uma lição boa. Está bem? Pronto. Enquanto iremos ouvir a banda da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor samouquense sob a direcção do mestre Domingos Taneco, executar a rapesódia portuguesa de Manuel de Figueiredo, vamos mostrar-lhes algumas imagens do Samouco, que é uma freguesia do Conselho de Alcochete, como sabem, com a marca do Montijo, distrito de Setúbal. O seu arago é sombraz. Tem uma população de mais de mil habitantes, em cerca de 400 fogos. Dista 5 quilómetros da sede do Conselho e está situada na margem esquerda do Tejo. Tem fábricas de moagem e de carne fumadas e preparadas e destilação de aguardente vinínico. Produz vinhos afamados pelo seu paladar e muito consumidos em Lisboa. E sal também. Sobre o Tejo tem uma praia de banhos frequentada por pessoas da região. Fazem parte desta freguesia os lugares do Samouco e o sítio do Porto Velho. Dentro em pouco vão ver mais algumas imagens do ensaio da banda na sede antiga da Sociedade Filalmónica, Progresso e Labor Samouquense, com todo o sabor e interesse, em tudo semelhante àquelas que já vêm no princípio do programa. Como já foi dito, todos os componentes deste agrupamento musical são madores puros e durante o dia exercem várias atividades no campo, oficinas e noutros locais, juntando-se à noite para fazer música, para conviver. Pois vamos também ver alguns aspectos do trabalho dessa gente simpática durante a execução desta conhecida rapzódia. E, no final, já os veremos a todos, fardados, aqui nos estudos da Rádio e Televisão Portuguesa, onde vieram dar um concerto que em breve será transmitido. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 As nossas despedidas de hoje serão antes da execução da Marcha Manuel Páris de Miguel de Oliveira. Boa noite. Amém. 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 Amém.